Olha só, gente, uma execução no meio da rua em Ibiporã. O Jean Carlos Machado, de 24 anos, estava no carro. De acordo com testemunhas, ele estava ali distraído, mexendo no celular, como se nada fosse acontecer. De repente, uma dupla chega de moto, para do lado do carro e faz diversos disparos. O motivo desse crime? Quem seriam esses criminosos? A gente acompanha agora na reportagem. O jovem de 24 anos foi baleado dentro do carro, no banco do motorista. A vítima não teve nem chance de reação e morreu na hora. O rapaz foi identificado como Jean Carlos Machado. O carro estava estacionado na Avenida dos Estudantes, no Jardim São Rafael, em Ibiporã, bairro bastante conhecido pelo tráfico de drogas. A equipe, então, chegou até o local e constatou que havia um indivíduo com ferimentos de arma de fogo dentro de um veículo Gol cinza. A equipe, então, acionou o SAMU, o SEAT, que compareceram ao local e o médico do SAMU constatou o óbito. De acordo com a polícia, testemunhas disseram que uma moto com dois rapazes teria parado do lado do carro. O garupe, então, sacou uma arma e teria feito diversos disparos a queima-roupa contra a vítima. Na sequência, os dois criminosos fugiram do local. O médico do SAMU foi chamado, mas apenas constatou o óbito. O local do crime foi isolado pela polícia e pelo menos sete estojos de calibre .40 foram encontrados pela perícia. Jean Carlos tinha diversas passagens pela polícia, entre elas, por lei Maria da Penha, dirigir embriagado e por tráfico de drogas, o que pode ser uma das linhas de investigação para o motivo da execução. Nós não temos maiores informações, mas, possivelmente, ali pode ser uma relação com o tráfico de drogas. E por que a polícia fala em uma possibilidade de ter relação com o tráfico de drogas, essa execução? Primeiro, porque ele já tem passagens pela polícia por esse crime, além de outras passagens. Tem, por lei Maria da Penha, também, só que chama atenção por conta do tráfico. Outra, ele morava ali no bairro, no São Rafael, que é muito conhecido em Biporã, por conta do domínio do tráfico de drogas. E a polícia começa a investigar a partir daí. É aí que segue a linha de raciocínio para saber o motivo dessa execução. Tenho certeza que a polícia, nas próximas horas, o pessoal de Biporã está trabalhando para tentar encontrar esses criminosos. E deve encontrar, até porque tem testemunhas desse crime que devem ser ouvidas nas próximas horas.